This you crazy mother Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu trago uma maquiagem, iniciando aí as maquiagens de outono e inverno Pra começar, tem uma maquiagem super simples, que dá pra vocês fazerem super rapidinho aí Tudo com produtos acessíveis, dá pra vocês colocarem a cor que vocês mais gostarem aqui embaixo Porém eu coloquei esse verde aí mais puxado pro bandeira, pra verde aí de folha Porque ela vai estar na moda aí nesse outono e inverno Foi uma das cores escolhidas aí pela Pantone E também esses marronzinhos aqui que também estão sempre na moda E sempre tem alguns marrons aí que a Pantone e Lash Eu coloquei essa corzinha assim de uva porque eu achei que combinou bem com esse verde Ficou aquela carinha de chique e ao mesmo tempo de outono Então é isso meus amores, espero muito que vocês gostem porque tá super fácil E se vocês quiserem conferir a maquiagem, ver essa chique Então vamos começar com essa maquiagem que é muito, muito fácil, muito rápida E já pra adiantar, minha sobrancelha já tá preenchida com lápis sobrancelha universal da Vult E também a máscara de cílios em color aqui pra ficar bem direitinho Como eu estava meio distraída hoje, eu estou meio distraída e meio lenta Eu já passei o lápis bege mate da Dylos Acabei passando quase que eu comecei a maquiagem nesse olho também Então já passei e já espalhei Agora eu vou passar um pouquinho desse corretivo aqui, número 1 da Vult Que é pra neutralizar esse tom aqui da minha pálpebra Também pra esconder as venhas que aparecem E aí é muito, muito fácil mesmo a maquiagem de hoje Pra começar eu vou utilizar uma esponjinha Eu gosto bastante de aplicar as sombras com essas esponjinhas Porque eu acho que pigmenta mais E aí eu vou utilizar essa paletinha aqui da Tango Ela é super simples, bem baratinha Já é bem antiguinha, mas vocês utilizem aí os produtos que vocês gostem Os produtos que vocês têm em casa, tá? Eu escolhi essa paletinha aqui É a preta Porque ela tem vários tonzinhos aqui de marrom E aí pra começar eu vou utilizar esse tomzinho aqui Esse marronzinho ele é um tipo de pérola Depois que aplica Pérola não É um meio douradinho, parece? Um marronzinho bem clarinho Parece que não vai fazer muita diferença Mas faz sim depois no final da maquiagem E aí eu vou aplicar Por toda a minha pálpebra Toda a minha pálpebra não, gente Abafo Menos aqui nesse finalzinho do meu olho Vou deixar um espacinho Então, bem simples Só aplica a sombra Essa paletinha aqui Ela tem o intuito de ser 3D Porém, quando aplica E principalmente quando esfuma Ela fica sem brilho Fica parecendo um fosco Então, se vocês quiserem utilizar aí uma paleta 3D Vocês utilizem uma fosca totalmente Mas essa daqui tem uma leve cintilança Agora eu vou utilizar esse pincelzinho aqui W902 da Macrylam Da linha profissional E vou pegar esse marronzinho aqui Ele é um pouquinho mais escuro Ele é uns dois tons acima da minha pele Se você tiver a pele um pouco mais escura que eu Tiver um pouco mais de melanina Do que essa pessoa Vocês utilizem uns dois tonzinhos aí Mais escuro da cor da pele de vocês Então, esse daqui tem um fundinho dourado Eu não quero tanto esses tons assim Bem escuros Eu quero algo mais discreto Que seja um outono, mas que não seja tão inverno Algo que dê pra usar tanto de dia quanto à noite Então eu escolhi esse tonzinho aqui Que fica no meio do caminho E aí, pego um pouquinho dele Tiro o excesso E aplico primeiramente aqui nesse finalzinho aqui Da minha pálpebra Que aí vai ficar A parte mais forte Eu vou tirar o excesso E aí, eu faço esse movimento circular Sem sair do lugar E aí, já vai esfumar Com esse marronzinho Bem mais clarinho Que a gente aplicou na pálpebra E aí, com o que sobrou aqui Nas pincel A gente passa aqui no côncavo E aplica Com movimentos de vai e vem E movimentos circulares Que é pra esfumar bem Prontinho Aqui tá um pouquinho clarinho Porque como eu apliquei essa sombra Com o pincel de esfumar Ela vai ficar um pouquinho mais clarinha Mas aí eu volto com essa esponjinha Com essa mesma sombra marrom Eu aplico só aqui no finalzinho Por onde a gente aplicou Essa mesma sombra mais escura E dou essas batidinhas Eu só aplico Porque aí esse marrom vai pigmentar mais Vai ficar mais escuro E aí, joga um pouquinho pra cima Desse marronzinho mais clarinho Que é pra criar um degradê Se for preciso Eu pego um pouquinho desse mais claro E jogo aqui um pouquinho Pra cima desse mais escuro Que é pra criar aquele degradê E não ficar nada marcadinho Prontinho Já tá com aquela cara de chique E agora eu vou utilizar Esse lápis cajal delineador V668 Da Jasmine Já tem resenha dele lá no blog E ele é super fácil E como a minha proposta de hoje É fazer uma maquiagem mais fácil E rápida Eu vou utilizar o cajal Porque é bem mais fácil De fazer um delineador Eu puxei um pouquinho aqui de gatinho Não utilizei a fita adesiva Mas vocês podem utilizar Ou utilizar um delineador em gel Ou em caneta Ou líquido Que vocês tiverem aí E for mais prático pra vocês Eu fiz um delineado De fino pra médio Porque eu não quero que eu ocupe muito espaço E tire esse degradê aí Que eu fiz básico Mas bem bonito Mas aí vocês fazem aí Do jeito que vocês mais gostarem E vou aproveitar Que eu tô com esse cajal E vou passar aqui Na minha linha d'água Como é uma maquiagem Mais fechada De outono Hoje eu vou utilizar O lápis preto Agora eu vou utilizar O lápis verde Esse daqui é o verde metálico Ele é o lápis delineador Para olhos Hairstick Da Avon Ele era o que já colocava no cabelo Eu acho que não tem mais Mas vocês podem utilizar O lápis verde Que vocês tiverem Eu prefiro o lápis Porque aí ele já fica mais forte Eu não preciso pegar A sombra Depois passar E cair sombra aqui Como eu tenho vários lápis Coloridos de olhos Eu prefiro utilizar Mas se vocês não tiverem É só utilizar um lápis Com um pincel E pegar uma sombra Da preferência de vocês E passarem aqui embaixo Eu utilizei esse verdinho Porque ele lembra Aquele verde bandeira A cor de folha Que é o que vai estar na moda Nesse outono, inverno Segundo a Pantone Já que elegeu várias cores Um deles foi o verde Eu ia fazer com azul Mas há pouco tempo Eu fiz uma maquiagem azul E utilizei um lápis azul Então eu resolvi mudar Porque o verde ficou bem bonito Então vamos lá Vou passar bem rente Os meus cílios inferiores E vou deixar um pouquinho grosso Ficou um pouquinho borradinho Porque ele não é tão pigmentado Então eu faço vários Vai e vem E agora Para esfumar Essa bordinha aqui Para não ficar tão marcado Eu vou utilizar Esse pincel número 13 Da Vult Ele é ótimo Para esfumar Aqui embaixo Só que aí Eu vou esfumar Sem sombra mesmo Enquanto esse lápis Está meio molhadinho E aí eu vou esfumar Só aqui nessa bordinha Para não tirar a cor Desse verde Agora vamos iluminar Um pouquinho Mas desse olhar E eu vou utilizar Esse pincel de sombras Chanfradinho Do Marco Boni Vou utilizar Essa sombra branca Aqui da paletinha Ela é bem discreta Ela é bem discreta Então eu vou pegar um pouco dela E vou passar rente As minhas sobrancelhas E aí isso já vai ajudar A esfumar esse marrom Caso tenha ficado um pouquinho Aí É por isso que eu sempre passo A sobrancelha A sombra mais clarinha Aqui rente as minhas sobrancelhas Depois Porque se eu passar antes Pode ficar mais marcado Então passando mais clarinho Aqui ele ajuda a esfumar E agora eu vou iluminar Aqui rente O meu cantinho da lágrima Com essa mesma sombrinha branca Só que eu vou utilizar Esse pincel W113 Que é um pincel de precisão Da Macrylan E vou iluminar aqui O meu cantinho da lágrima E trago um pouquinho Aqui pra baixo Rente aos meus cílios inferiores Jogando um pouquinho Um pouquinho pra cima Desse lápis verde Agora eu vou utilizar O Curvex E aí eu vou utilizar A máscara que eu sempre utilizo aqui Que é A máscara alongadora Prova d'água Da Avon Da linha da Colortrend E aí vocês utilizem A máscara que vocês mais gostarem Se for pra alguma festa Vocês utilizem aí Uma Um cílios postiços Enfim Aí é com vocês E a maquiagem está pronta Minha gente Pois é A pessoa foi mais rápida Hoje Eu espero que na edição Fique até bem mais rápido Do que eu sempre faço Porque ela é muito simples Muito fácil de fazer E com produtos baratinhos Como é que a gente gosta Super acessíveis Então dá pra todo mundo fazer O batom escolhido É esse aqui Uva do Campo Da Avon Da linha Colortrend Já faz um tempinho Que a Avon lançou eles Então já tem resenha dele Lá no blog Há muito tempo Eu escolhi esse tom de uva Porque é muito bonito Combina com outono e inverno E eu gostei muito Combinando com esse verde Aqui dos olhos Esse detalhe Eu achei que ficou bem chique Então espero que vocês Tenham gostado também E façam Reproduzam Não tenham medo De utilizar uma corzinha Aqui embaixo Porque fica bem bonito E é super rápido de fazer Dá pra vocês fazerem aí Tá bom? Então dos produtos de pele Eu utilizei esse primer facial Da Avon Da linha Colortrend Utilizei essa base 01 Da fábrica da cor De corretivo Esse daqui Esse corretivo verde Que é o 07 da Vult Corretivo 01 Da Vult também Utilizei esse pó compacto Número 3 Que é da V Garbin E de blush Eu utilizei esse daqui Que é o número 4 Que é o blush efeito Da Fenza Então é por isso Que eu não utilizei Nenhum iluminador Porque ele já tem Um brilho bem discretinho Eu utilizei esse rosa Porque eu acho que combina Mais outono e inverno Com esses tons rosados Mas aí vocês utilizem também O que vocês mais gostarem Tá bom meus amores? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Da maquiagem de hoje Porque ela tá super fácil Então façam, tá bom? Até mais, um grande beijo pra vocês Ah, antes que eu esqueça Pra quem nunca visita lá o blog Sempre tem a lista De todos os produtos Que eu utilizei nessa maquiagem E também tem mais fotos, tá bom? Agora chega Até mais Tchau